Olá, boa noite. Está no ar mais um Governo Agora. A Polícia Rodoviária Federal reativou hoje a fiscalização com o uso de radares móveis e portáteis nas rodovias federais. A medida, segundo nota da PRF, foi em cumprimento à decisão do Juiz Federal Substituto da Primeira Vara, Marcelo Gentil Monteiro, que restabelece a fiscalização de velocidade por meio dos equipamentos. A PRF informa que a prioridade são 500 trechos de 10 quilômetros de extensão cada, que oferecem maior risco de acidentes, segundo estudos técnicos. Entre eles, partes das BR-101, 040 e 381. A lista completa das rodovias que receberão reforço dos radares na fiscalização, você encontra em portal.prf.gov.br. Quase 10 milhões de trabalhadores já podem sacar cotas do PIS-PASEP, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O governo espera movimentar a economia neste final de ano, com a liberação de 22 bilhões de reais disponíveis para saque imediato. São mais de 17 bilhões de reais que pertencem a 10 milhões de trabalhadores da iniciativa privada, que ainda não foram buscar o dinheiro. As cotas do PIS são para os trabalhadores que tiveram carteira assinada de 1971 a outubro de 1988. O pagamento está disponível para os cotistas de todas as idades. Diferente dos outros anos, agora não há prazo para retirada do dinheiro. Outra novidade é que no caso da morte do titular da conta, fica mais fácil o saque com declaração. Assim, herdeiros e sucessores podem ter acesso ao dinheiro se apresentarem os documentos necessários. Ele pode apresentar só o seu documento oficial, com foto. Todos os trabalhadores para sacar precisam apresentar esse documento. E para quem é herdeiro, ele apresenta a certidão de óbito e uma declaração de dependente, que não precisa ser declaração do INSS. Pode ser uma declaração que tem um modelo que é da própria caixa. Ou então, lá no momento, na agência, também nós temos disponível esse formulário que tem que ser preenchido e assinado pelos herdeiros. Afinal de contas, é um direito do cidadão, né? Se trabalhou, ele tem direito a estar recebendo. Os saques de até 3 mil reais podem ser feitos com o cartão do cidadão nos terminais de autoatendimento e lotéricas. Os valores acima de 3 mil reais devem ser sacados nas agências. Os trabalhadores da iniciativa pública também podem ter direito, nesse caso, ao PASEP. São 4 bilhões e meio de reais para 1 milhão e meio de cotistas. Para quem é cliente do Banco do Brasil, o valor já caiu na conta automaticamente. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.